Na madrugada desse sábado para domingo, 16 de outubro, começa o horário brasileiro de verão. À meia-noite, os relógios serão adiantados em uma hora. Mas a determinação, que visa a economia de energia no horário de pico de consumo, entre as 18 e 21 horas nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, divide opiniões. Acho bom para quem está trabalhando, larga do emprego mais cedo, dar tempo de fazer alguma coisa em casa, né? Até mesmo curtir mais um pouco, dar uma caminhada, curtir uma praia, né? Na verdade, para ir mais cedo para a praia é o lado ruim, porque está mais calor e está bem no pique ainda, assim, tipo meio-dia. Eu, para mim, tudo faz. Até para mim, acho que a gente está acostumado com o horário velho, né? Mas eu acho que é melhor, porque para quem trabalha assim é melhor. É melhor esse horário novo, porque tem mais tempo para descansar. O cara aproveita mais no fim da tarde, chega mais cedo do serviço. É, seis horas da manhã o sol já está alto, né? Eu gosto. É hora boa do chimarrão. Eu, por exemplo, não gosto. A noite também fica mais curtinha, porque a gente acostumou a dormir tarde. Eu, para mim, acho assim, eu não sou contra, eu não gosto. Não gosto? Também não gosto. É um horário que tranca tudo. Tem o intestino da gente que a gente vai comer, tudo tem que mudar o horário de alimentação. Até se acostumar o organismo, não tem como. Eu não gosto de horário, esse horário é péssimo. E eu também não gosto, porque sobra muito tempo e as coisas ficam trancadas e tu fica trabalhando e trabalhando. E para o lazer também é muito cansativo. Correria de manhã, não consegue se organizar, está sempre cansado. E dorme pouco também, né? Dorme pouco. Porque a noite torna pequena. O neurologista Geraldo Riso orienta que as pessoas não alterem sua rotina dentro do horário. Observar o horário do relógio. Ou seja, se elas costumavam ir para a cama por volta de 11 horas da noite, continuem indo para a cama por volta de 11 horas da noite. E se acordavam às seis, idem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, para ajudar isso, se recomenda que nesses primeiros dias elas durmam com a veneziana, com a persiana aberta, para que entre luz. Isso ajuda a fixar o ritmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho